Essa informação me chegou de um informante que considero dos mais confiáveis. Os setores de inteligência, tanto da Polícia Civil como da Militar, em todo o estado de São Paulo, esses setores estão fechando um trabalho sobre os assaltos que acontecem logo após a pessoa sair do estabelecimento bancário. Eu não tenho nenhum número em mãos, mas existe uma forte suspeita desses setores de inteligência, da polícia, de que existem vítimas reais, mas também não se descarta a possibilidade de simulação de assaltos. Aqui mesmo na região, no mês passado, uma das vítimas teria se complicado. Depois de seis meses do assalto que sofreu, apareceu com uma moto zero quilômetro adquirida à vista em uma concessionária. Agora os próprios colegas que trabalham na empresa disseram no inquérito que ele vivia reclamando de uma situação econômica e financeira difícil, tá certo? E que despertou a atenção do patrão quando ele chegou com a moto zero quilômetro. Quer dizer, o sujeito tem um salário que não dava para ter uma moto zerinho, principalmente comprado à vista. Tá certo? E de repente ele me aparece com a moto e pouco tempo antes, seis, sete meses antes, ele teria sido assaltado na saída de um banco, levaram dezessete mil reais na época. Então a coisa realmente parece que tem aí fundamento. Agora, em Campinas, enquanto isso, né Luiz, o prefeito sancionou a lei que obriga câmeras nas saídas dos bancos. Eu creio que o assunto tá pegando fogo e com certeza medidas aqui, medidas ali, vão conter esse abuso que vem acontecendo de assaltos na saídinha de bancos. É isso, né? Exatamente. O prefeito de Campinas, doutor Hélio, sancionou a lei que obriga a instalação de câmeras de vigilância na saída de bancos da cidade. Os estabelecimentos têm noventa dias a partir da publicação no diário oficial do município para instalar as câmeras. No caso de descumprimento, a multa diária prevista é de cem unidades fiscais de Campinas, o que corresponde a dois mil reais. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, informou que a lei de Campinas ainda será analisada pela entidade que decide se faz a adequação necessária ou recorre à justiça. A entidade informou que a vigilância externa dos bancos é de responsabilidade do poder público. O objetivo da lei é inibir os assaltos aos clientes logo após os saques efetuados nas agências, que ficam conhecidos como saídinha de banco. A FEBRABAN também questiona a eficiência das câmeras instaladas na área externa. De acordo com a entidade, a maioria dos crimes acontece longe das agências. Ainda depende da sanção do prefeito de Campinas, um outro projeto aprovado em segunda discussão pela Câmara de Vereadores que proíbe o uso de telefone celular em agências bancárias daquela cidade. A FEBRABAN, não, ela se preocupa com... Agora, ao invés de garantir, fala, não, concordo, nós temos que dar segurança aos nossos clientes. É insuficiente, mas nós vamos fazer, né? Ela sempre, né, alega, não, será que vai melhorar? Se melhorar a 2%, já é uma melhora. Se evitou um assalto, já está de bom tamanho. Eles vão fazer um cerco, né, na realidade. Eles ganham tanto dinheiro, né? Por que será que eles resistem tanto, não? É brincadeira, resistem a tudo, né? Estão resistindo aí a nossa lei aqui de Araraquara sobre o painel opaco. Resiste a instalação de câmera, resiste a tudo. A FEBRABAN parece que não joga nos interesses dos seus clientes.